Esses dias virou notícia que o Chris Martin, vocalista do Coldplay, foi visto tomando uma gelada numa roda de samba em São Paulo. Pensando nisso, e também muito inspirado no bruxo, o príncipe dos rolês sem nexo nenhum, eu decidi fazer esse vídeo com outros rolês pra lá de aleatórios dos famosos aqui no Brasil. Fala, noventistas! Aqui é o Noji. Se você aqui no Noventista quer adorar apreciar um rolê aleatório, já capricha o like aqui embaixo. Mas se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo, fique à vontade, se curte o conteúdo desse vídeo, aí sim ofereço que você inscreva-se no canal. Combinado? Então, bora pro vídeo! Bom, começando por esse rolê que de tão aleatório, parece um delírio coletivo. O ano era 1999, aniversário da Ana Maria, que por sinal tá vestida como quem vai num cortejo de gente famosa. Aí como convidada tem a Shakira, mais perdida que vizinho e batizado. Muito obrigada por ter vindo. Muito sucesso pra você, como sempre. Parabéns por você, por tudo que você faz aí pelo coração, não só dos latinos, mas acho que hoje o mundo canta a Shakira, viu? Ai, obrigada. Obrigada pelo carinho de ter vindo. Um prazer estar com você hoje, neste dia, tá importante pra você. A gente podia subir com a música da Shakira, né? Tudo de bom pra você. Eu tô aí aqui. Hein, Janete? Você tem a música aí? Qual é? Qual é a música? Mas o time de convidados segue abalando com a Palmirinha, Jairzinho, Cleiton e Camargo e o Maguila escorado ali. Pra completar essa turminha aí, só faltou Pepe, Neném e a vovó Mafalda, né? E aí, ó, eu queria agradecer aí o carinho do Brasil, de todo mundo que tá aqui, ao Carlinhos, que faz a minha vida todo dia muito mais feliz e sairmos dessa tarde com o som bonito de Shakira, que veio, que chegou no final aqui. Muito obrigada. E você canta com a gente, pra gente ir embora? Cara, olha lá, tazinha, Shakira. Isso aí tá parecendo aquelas festinhas de aniversário na firma, que fica todo mundo deslocado e constrangido. Nossa, tira do ar, pelo amor de Deus. E por falar em estrela internacional, que tal a Lady Gaga, que quando veio ao Brasil, deu um rolê por uma comunidade no Rio de Janeiro, perambulou descalça pelos becos e ainda tomou várias cervejas Sintra num boteco obscuro, daqueles que tem maquininha caça-níquel até hoje. E o que mais que eu vi nas imagens aí, ela, ó, mandando a cana pra dentro, hein, ali na comunidade, hein, sentou num botequinho ali, pediu logo uma loira gelada. Pois é, Gustavo, ela sentou lá no boteco, como você disse, tomou cerveja no copo de plástico. Na verdade, ela aproveitou essa visita lá à comunidade, subiu o morro descalça, chocou bola com os moradores. Carry my, carry my, no, we carry my poker face. Aliás, falando em música, algum dos rolês mais aleatórios vem daí. Tipo assim, como explicar a amizade, o laço entre Alcione e Axl Rose? Um direito até a nossa querida marrom usando uma camiseta com a foto do Axl Rose. Um modelito bem lula-palooza, eu diria. Só faltou mesmo ela mandar um sweet shine on mine, né? Já a Rihanna veio ao Brasil passar umas férias e achou que seria uma boa ideia nadar no meio do esgoto. É isso mesmo, ela deu uns tibom na Praia da Urca, local condenado pelos institutos do meio ambiente e usado como deságua e desgoto sem tratamento. Mais do que isso, ela postou uma foto sensualizando no meio do esgoto. Na época, o próprio governo condenou a atitude e alertou para o risco de doenças ao entrar em contato com a água com dejetos humanos. Ah, que nojo. E como explicar Rony Von e João Gordo cantarolando juntos? Aliás, os dois são truto e até comem um churrasquinho de abobrinha de vez em quando. Quem é esse cacique, glorioso em seu terreiro? Vem montado em seu cavalo, descendo o meu terreiro. Quem é esse cacique, glorioso em herreiro? Vem montado em seu cavalo, descendo o meu terreiro. Vem jaruanda, ué! 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 Não entendi nada. A cantora norueguesa Aurora fez um grande sucesso logo no seu primeiro disco de estreia lá em 2015. Apesar da conta bancária provavelmente bem rechada, ao visitar o Brasil, ela foi vista comprando umas brusinhas na Renner. Você tem conseguido convencer ela a fazer o cartão da Renner? Não o bastante, ela foi vista comendo churrasquinho de gato no centro e clicada tomando uma itaipava aparentemente quente. Cerveja itaipava! Essa é boa. Não, 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 não. Seguindo a linha de famosos gringos tentando entrosar no Brasil, temos ninguém menos que Tim Burton, o diretor de todos aqueles filmes góticos e sombrios que a gente adora. Mas dessa vez no Brasil, durante o carnaval, ouvindo funk numa praia rodeada de fãs. Essa imagem é uma verdadeira obra-prima. Dress coach do Tim levemente distoando dos trajes dos demais, cara de quem tomou meio engradado de Kaiser e muitos joinhas numa mesma imagem, saudação clássica do carioca feliz. E vai ficar melhor logo assim que eu assumir como King Size, o senhor das terras do Rio de Janeiro. Já o astro de Hollywood, Ashton Kutcher, foi um pouquinho mais radical e decidiu simplesmente fazer uma série de fotos surfando numa enchente em São Paulo. E de diferentes ângulos ainda por cima. Não contente, ele ainda postou a presepada nas suas redes sociais todo orgulhoso. Bom, pelo menos isso aí pode dizer que conheceu São Paulo do jeitinho que os paulistanos conhecem, né? Tanta água se desperdiçando e a gente sem nada dentro de casa, a gente tem que tomar um banho e lavar o rabo, como diz o povo, né? E a cantora italiana Laura Pausini, vencedora até do Grammy, quando veio ao Brasil, foi muito bem recebida e presenteada pelos fãs brasileiros. E aí saiu em vários jornais pelo mundo desse jeitinho. Laura Pausini segurando um Laura Tone, que deve ter saído direto daquela cesta de Natal da firma. Ô louco, é fajuto isso aqui. É fake. Mas olha aí. Mais aleatório que isso, só o Will Smith e Naldo juntos e cantando ovacionados pela galera. Diego, Diego, Diego. Let's go, Diego. Diego, 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 Diego. O mais legal é que depois desse encontro, o Naldo convidou o Will Smith para ser protagonista do filme, que iria contar sua trajetória como cantor. E o Naldo está até hoje esperando a resposta. O que é isso, cara? Não, pô, tu é família, tu é irmão, pô. Para fechar, um momento memorável do jornalismo brasileiro, onde tiveram a genial ideia de fazer um encontro entre a jogadora de vôlei Fofão e o Fofão. Fofão mal imagina que atrás dessa porta está uma surpresa. Gente, não tô acreditando! Não, não, pessoal, sou eu! Um encontro inédito e muito divertido. Multiverso da loucura. Mas e pra você, qual foi o rolê mais aleatório do vídeo de hoje? Difícil escolher, né? Comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, compartilha com seus amigos, com a sua família, com todo mundo. Lembrando você também de seguir nas redes sociais, todos os links estão aqui na descrição. E é claro, como sempre, vou deixar uma playlist pra você continuar maratonando com muito mais momentos absurdos da TV brasileira. É só clicar aqui. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, anjo aqui e foi! Valeu!